Enfim, tô na manja que jantos Ela tem aquele maconha, o licor pra compre tanca A origem safadona, percebi no seu olhar Que tô querendo a piroca, eu percebi no seu olhar Que tô querendo a piroca, do nada ela levantou Sacudeu seu cabelo, foi pra frente do espelho E passou o batom vermelho, abriu a porta do quarto Entrei e fiquei responsa É que ela sinta na onda, ela sinta na onda Sinta na onda e se tenta tomar A chapada de maconha, piranhinha Safadinha, sem vergonha, piranhinha Safadinha, sem vergonha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma na vagina Pra tu ficar sabedona Toma, toma na vagina Pra tu ficar sabedona Vai fudindo, 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 vai fud O seu cabelo foi pra frente do espelho E passou o batom vermelho, abriu a porta do quarto Entrei e fiquei responsa É que ela sentou na onda, ela sentou na onda Ela sentou na onda, sentou na onda E se tenta tomar a chapada de maconha Piraninha, safadinha sem vergonha Piraninha, safadinha sem vergonha Toma tomar, toma tomar, toma tomar Na vagina pra tu ficar sabidona Põe uma toma na vagina Pra tu ficar sabedona Vai, 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 vai Vai fudendo, vai fudendo Vai fudendo, vai fudendo Vai fudendo, vai fudendo Vai fudendo, vai fudendo, vai fudendo Vai fudendo, vai fudendo Vai fudendo, vai fudendo Vai fudendo, vai fudendo Vai fudendo, vai fudendo